Venham conhecer o maior OT da história, Rubinote. Com um sistema de múltiplos mundos, temos opções para todos os gostos. Para você que adora se aventurar em PvP, apresentamos o mundo Bellum, um retro PvP com mais de mil online. E para os aventureiros de plantão, os Charloveres não deixem de explorar o mundo Elysian, non-PvP, com mais de 2.500 online. Já somos mais de 100.000 jogadores cadastrados. Com o Summer Update 2023 e sprites customizadas, o que está esperando? Venha jogar no melhor servidor da atualidade, Rubinote, o servidor mais completo. Aí, rapaziada, lembra do boyzinho lá que a gente fez aqui no servidor de outubro, que o ursinho pode ir lá e que fragou o item para ele? Então, aqui, ó, Borond, Dragon Breath. Tá bom, rapaziada? Sendo vendido aí, ó, a 31k de coin. Vamos lá, 31.000 de coin aqui. Bolinho. Aqui, ó. É isso aí. Rapaziada, ó. Se alguém precisar de algum internet, a gente chama. Aí, ó. E vendido aí. Pra quem quiser ir, ó. Grey, Tommy, Bronze, Necklace, temos pra venda. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido. Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Então, pessoal, o Timberlake Jack está com um novo sorteio de um Cobra X-Tier 4 em ombra. Ele sorteou um Sanguine Road mês passado, e dessa vez é um Cobra X-Tier 4 em ombra. Então, participe. O link vai estar na descrição. O sorteio é gratuito, entre aspas, mas é facinho de bater os requisitos. Bora participar. Eu tenho aclimatizador, mas... Eu tenho que colocar ele pra baixo, pra não ficar pegando o fone. Aqui eu morri, morri. Ai, meu Deus do céu. Pô, porque eu morri, cara? Que jogo mentiroso. Tinha tempo que eu não morria, viu? Que merda, hein? Sabia, não? Caralho, não tá subindo nada do meu, Tânia. Cora ele, hein? Cadê? Eu não conseguia curar, viado. Cara, véi. Eu fui pra baixo, viado. Eu morri. Porra, meu Deus. Véi, vai tomar no cu, cara. Ah, não tinha o que eu fazer, só continua aí, velho. Acho que vocês matam, sim. Tem o que fazer. Tomei cogumelo bugado. Ai, Chico, Chico. Morri. Ah, mano. Que isso, cara? Eu sabia que eu ia morrer hoje, cara. Eu sabia. Ah, ah, ah. É que, sei lá, é... Vocês, cara, são diferentes do que eu tô... Que eu tô... E aqui, três totas. Três totas. Ah, mas... Oh, minha Deus. Bom, é que eu morri. Ah, é que eu morri, viu? Eu entendi a referência. É, poxa. Vem, 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 mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Vida passar lá. Vai, 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 sai, sai. Diagona. Aí. Caralho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Meu Deus, eu sou muito bicho lá dentro, cara. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma, calma. Calma, calma. Não, Vem, mandou isso aí, cara. Tá maluco? Tchau, tchau. in my car wake up in a bar I'll be a superstar just saw my avatar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Man Fala, morri mano Morri Morri, morri 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 É isso aí galera Top demais E aí 138 E aí 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 e a mãe e o meu Deus eu tenho problema no global que o que a moleque sabia eu sabia que ia dropar o cara ainda foi do padre te cagão sem exceção e ela tem de eu fazer um Kalimão senti um minutinho eu falei meu inferno ó rapaziada olha só que eu dropei ai papai oberondes tava parado sem fazer nada eu falei eu vou matar o oberondes meu palco o batler alex meu parceiro a few moments later e aí E aí o louco aonde o pai tá bem ai papai vai ai foi ele mateu oberon o golpe o batleir alex e acaba tem o drumesada lá espanholment Ele é mais cagão ainda Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal Pessoal, deixa o like sempre É muito importante pra ajudar aí na divulgação dos vídeos Tá bom, gente? E até o próximo vídeo